Olá meninas, tudo bem? Bom, vim aqui hoje trazer uma novidade para vocês. Eu espero que vocês gostem. Bom, em primeiro lugar, eu pretendo fazer um sorteio quando eu tiver 50 seguidores, tá? E eu peço para que vocês me ajudem. O sorteio não será feito aqui no YouTube, vai ser feito lá no blog, no Ventim, em Vícios e Manias Team. Eu vou deixar o link do blog aqui na descrição do vídeo. Então, o sorteio será feito logo que eu tiver 50 seguidoras. Com 49 eu já publico sobre o sorteio no blog, o que será sorteado, que eu já vou mostrar para vocês, vocês não ficarem tão curiosas. Aí eu vou colocar tudo direitinho, quais são as regras, o que você deve fazer para poder ganhar o sorteio, e entre outras coisinhas, tá? E isso quando eu tiver 50 seguidores. Esse vídeo é só para avisar para vocês, que é para vocês participarem, seguirem o meu blog para quando eu tiver 50 vocês participarem do sorteio. Eu vou sortear vocês um quarteto de sombras da Victoria's Secret. Este aqui. Gente, eu trouxe esse quarteto de fora, eu comprei ele, eu nunca usei. Aí eu falei, poxa, agora que eu estou com o blog, por que eu não sorteio, não faço um sorteio, não é? Então, eu vim aqui mostrar para vocês. Gente, a caixinha aqui está um pouco riscadinha, mas é porque fica na minha escrivaninha, e às vezes dá uma batida assim na área onde ela fica guardada. Então, dá uma riscadinha só nessa área. Mas, gente, tem perfeito estado, é nova, novíssima, nunca usei. E tem cores lindas, né? Tem o branco, eu não vou pôr o dedo, tá, gente? Eu vou apontar. O preto, o cinza escuro, prata e o branco. Gente, nunca, nunca usei mesmo. É um kitzinho ótimo, tá? A minha amiga comprou quando eu fui com ela, quando eu fui viajar no passado. Uma amiga menina da viagem comprou também. Ela testou, ela adorou. E eu vi que tem uma consistência ótima, mas, gente, eu comprei para não usar, porque eu comprei um kit da Victoria's Secret, grandinho assim, que valeu muito a pena. Isso aqui valeu a pena ter comprado, mas, sabe, eu não usei. Eu nunca testei, eu nunca usei, eu nunca... Pus na minha pele para saber como é, eu só pus na minha amiga, gostei e comprei. Mas, gente, não sei por que eu não usei. Então, eu resolvi fazer o sorteio para vocês. Além dele, vai vir um brinde para a ganhadora do sorteio. Isso mesmo, galera. Eu vou dar um brindezinho para a ganhadora do sorteio. O brinde, eu não vou contar. Vocês vão saber só quando eu tiver 50 seguidores no blog. Tá bom? Bom, meninas, é isso. É um vídeo bem curtinho, só para mostrar para vocês, só para falar para vocês sobre o sorteio. E para vocês me seguirem no blog, que quando eu tiver, atingiu o número ou até um pouquinho mais. Mas, com certeza, com 50, eu faço o sorteio para vocês. Tá bom? Aí, eu dou as regras para vocês. Mostro e falo para vocês as coisas que vocês devem seguir para poder se inscrever no sorteio. E ganhar esse kitzinho, esse quartetozinho da Vitória Secrets. Ok? Eu vou deixar o link do blog aqui na descrição do vídeo. É só entrar e me seguir. Tá? É super fácil. Quando eu tiver 50, vocês receberão as regras do sorteio. Um grande beijo e até o próximo vídeo.